Você que tem um sonho de compartilhar a alma de ser ecano, você só vai sentir e entender quando vier para cá. E o que me traz o maior orgulho é poder estar aqui compartilhando com vocês que eu sou formada pela ECA USP. Nós somos convidadas para falar para você um pouco do curso da ECA USP. ECA USP. Seu sonho é nosso sonho. E o nosso sonho agora é que o seu sonho se realize. Vai ter espaço para você também. Aqui tem espaço para você. Vem. Então eu espero que os pequenos resumos tenham te ajudado. E eu espero te ver na ECA no ano que vem. Boa sorte. ECA USP. 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 Obrigado.